Eu já tava bebendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te deixando Alô, pegue, dobra a produção aí, que a gente bebe Eu amei saudade, ela mandou E daqui, segue, segue, volta Eu sigo sofrendo e bebendo, gola, não há Alô, pegue, dobra a produção aí, que a gente bebe Eu amei saudade, ela mandou E daqui, segue, segue, volta Eu sigo sofrendo e bebendo, vai DJ, o Carpite Ai, 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 eu já tava bebendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te deixando Alô, pegue, dobra a produção aí, que a gente bebe Eu amei saudade, ela mandou E daqui, segue, segue, volta Eu sigo sofrendo e bebendo, gola, não há Alô, pegue, dobra a produção aí, que a gente bebe Eu amei saudade, ela mandou E daqui, segue, segue, volta Eu sigo sofrendo e bebendo, vai 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 Zona azul, é aí que foi velado se apaixona A pessoa fundamental que falta em mim Vou levar em guarda o quanto for lado Deixar a cordeira, a cordeira Eu tô me sentindo Como é que me deixe na porta do pé Ah, normal, se eu te beijo já não tô mal Sempre sonhei que um dia já beijar Parece que esse sonho agora vai se levantar Como é que me deixe na porta do pé Ah, normal, se eu te beijo já não tô mal Sempre sonhei que um dia já beijar Parece que esse sonho agora vai se levantar Por quantos minutos pra vencer Aqui me tava ateu, a gente ficou Eu moro na favela, é lá, zona azul É aí que foi velado se apaixona A pessoa fundamental que falta em mim Vou levar em guarda o quanto for lado Deixar a cordeira, a cordeira Eu tô me sentindo Como é que me deixe na porta do pé Ah, normal, se eu te beijo já não tô mal Sempre sonhei que um dia já beijar Parece que esse sonho agora vai se levantar Como é que me deixe na porta do pé Ah, normal, se eu te beijo já não tô mal Sempre sonhei que um dia já beijar Parece que esse sonho agora vai se levantar É sempre assim Mateu a saudade, ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada aí, eu acho gostosinho Nosso segredo, mas eu vou confessar Nosso segredo, mas eu vou confessar Mas não tenho nada com ela e nem ela nada com Vai, D2K Produções É os guri ou não é? É, eu sou seu pão amigo É minha chata amiga Mas eu sou seu pão Mas não tenho nada com ela e nem ela nada com Não tenho nada com ela e nem ela nada contigo Só é minha chata amiga E essa é seu pão Não tem nada com ela Não tem nada com ela, não tem nada com ela Não curte o baile comigo Vou botar nas suas jogas quando eu quero Gustavo Vacari, quem é tu, mediazinha? Joga a parto sim, com pressão, com verbecidade Depois que a gente... Transa continua na amizade Vai, D2K Produções Ei, tudo bem? Como tá? Ei, o Osval já tá querendo te dar Não tem nada com ela, não tem nada com ela Não tem nada com ela, não tem nada com ela Já vem toda sanhadinha piscando e jogando beijo É o clima toda semana no baile quando eu te vejo Não quer romance, só lança Só quer curtir a vida, ela topa até ser amante Amar vida proibida Não quer romance, só lança Só quer curtir a vida, ela topa até ser amante Amar vida proibida Vem menina, vem por cima Mira e agacha Oi, brinca com o nervoso Oi, sem fazer Fazer pirra Vem menina, vem por cima Oi, mira, agacha Oi, brinca com o nervoso Oi, sem fazer pirra Vem menina, vem por cima Oi, vira, agacha Oi, brinca com o nervoso Oi, sem fazer pirra Brinca, brinca, brinca Adrenalina e apilação Vai ficar de quatro empinando esse rabão Vem menina, brinca, brinca Adrenalina e apilação Vai, vai É ficar de quatro empinando esse rabão É ficar de quatro empinando esse rabão É ficar de quatro empinando esse rabão Se ela vê um fuzil, ela pisca Se ela vê um meiota, ela pisca Se ela vê um bocá, ela pisca DJ Gustavo Vacari Ou tá com nós Ou corre de nós Tchau, tchau Tchau, tchau Tico 4 faz a punição, desse jeitinho eu gostei que tu gosta Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca Tico que me deu papo, caropinha tu não gosta Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca Vai, D2K Produções Tico 4 faz a punição, desse jeitinho eu gostei que tu gosta Eu não penso mais em vocês, hoje eu tô mais pra frente Antes tu não quis, hoje é os guri que não quer Eu não te quero mais, vou viver o mudão Se ficou pra trás, é mais já não vai Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Pois é, eu não te quero mais, vou viver o mudão Você ficou pra trás, é mais já não vai Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa, não, não te quero mais É o Vacari e não adianta Foi no baile de favela Que eu vi ela jogar do Rabbetopuar Foi no baile do Mandela Que eu vi ela jogar devagar pra tu Bota a mão no chão, chão O FOP vai te dar catuca, dão, dão Bota, bota a mão no chão, chão O Cardoso vai te botar com pressão, pressão Bota, bota a mão no chão, chão O FOP vai te dar catuca, dão, dão, dão Bota a mão no chão, chão O Cardoso vai te botar, bota, 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 bota Com pressão Bota a mão no chão, chão, chão Empinei esse rabetão, tão, tão Tá gostosão, sarra na peça de montão Bota a mão no chão, chão O FOP vai te dar catuca, tão, tão Bota a mão no chão, chão O Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, chão O FOP vai te dar catuca, tão, catuca, tão Bota a mão no chão, chão O Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, chão, chão Empinei esse rabetão, tão, tão Tá gostosão Jorninho curto desfiado Tão linda ela passou, viu, viu, assobiu O tio olhou desesperado A tia dele escondeu um tapetra, amor Taraf, safado você não tá vendo que ela tem idade Pra ser sua filha não, se enxerga tiozão O corpinho dela e o guarda de trânsito Essa sem a mesma função Ela dançando, provocando, bicho Nossa senhora, os boys amam O ex-hora tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola Os boys amam O ex-hora lá dançando, provocando, bicho Nossa senhora, os boys amam O ex-hora tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola Os boys amam O ex-hora Jorninho curto desfiado Tão linda ela passou, viu, viu, assobiu O tio olhou desesperado A tia beliscou, deu um tapetra, amor Taraf, safado você não tá vendo que ela tem idade Pra ser sua filha não, se enxerga tiozão O corpinho dela e o guarda de trânsito Essa sem a mesma função Ela dançando, provocando, bicho Nossa senhora, os boys amam O ex-hora tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola Os boys amam O ex-hora Ela dançando, provocando, bicho Nossa senhora, os boys amam O ex-hora tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola Os boys amam O ex-hora Ela dançando, provocando, bicho Nossa senhora, os boys amam O ex-hora tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola Os boys amam O ex-hora O ex-hora O ex-hora O ex-hora O ex-hora O ex-hora Sempre estranhei que um dia eu ia beijar Parece que esse sonho agora vai se enganar Não vou me ouvir e me deixe na porta do pé Não tá normal, se eu te vejo de novo mal Sempre estranhei que um dia eu ia beijar Parece que esse sonho agora vai se enganar Furei poucos minutos pra conhecer A quem me tava até o agente vipou Eu moro na favela e lá na zona sul É aí que o favela que se apaixona A pessoa que me ama e tal que falta em mim Vou levar em quadro quanto for lá Deixar acontecer a tua mente Não vou me ouvir e me deixe na porta do pé Não tá normal, se eu te vejo de novo mal Sempre estranhei que um dia eu ia beijar Parece que esse sonho agora vai se enganar Não vou me ouvir e me deixe na porta do pé Não tá normal, se eu te vejo de novo mal Sempre estranhei que um dia eu ia beijar Parece que esse sonho agora vai se enganar Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe é sonhar Mas eu não me importo em dizer Tô desejo que eu tô de você O meu colinho É o LB No toque do som No toque do som Então senta da nada Então senta da nada O meu colinho É o LB Então senta da nada Então senta da nada Senta da nada É o LB No toque do som No toque do som Eu aposto você também tá Eu aposto você também tá Conheço de longe é sonhar Mas eu não me importo em dizer Tô desejo que eu tô de você O meu colinho É o LB No toque do som Então senta da nada Então senta da nada O meu colinho É tua sentada Então senta da nada Então senta da nada Senta da nada É o LB No toque do som No toque do som Vambora, 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 vambora É sempre assim Bateu a saudade Ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada E eu acho gostosinho É nosso segrede Mas eu vou confessar É nosso segrede Mas eu vou confessar Mas eu não sei Mas eu não tenho nada Com ela e nem ela Nada com Vai D2K Produções É os guri ou não é? É e eu sou seu pão amigo Só é minha chata Amiga, eu sou seu pão amigo Mas eu não tenho nada Com ela e nem ela Nada comigo Não tenho nada Com ela e nem ela Nada comigo Só é minha chata Amiga, eu sou seu pão amigo Então pro GED hoje de GED Não curte o baile comigo Vou botar na sua Jota e quando é GED Gustavo Vacari Quem é tu, Midiazinha? Consolação Toda vez que cê tiver triste Pocetão Com pressão Com felicidade Depois que a gente Transa Constitua na amizade Vai Com o padrão Deixa que ir Com o pão de um risco Pocetão Consolação Toda vez que cê tiver triste Vai sentando no palco a churra Vendo simpando palco a churra Vendo simpando palco a churra Olha o garoto que cê está Joga a porta sim Com pressão Com felicidade Depois que a gente Transa Continua na amizade Se você quiser fazer Eu vou te chamar